Sabe por que o sol tava triste? Porque ele tava solzinho Mano, eu adoro o Swain, véi Top, mid, adoro, 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 adoro o Swain Mano, como eu tava falando, eu adoro o Swain, véi Swain já foi meu main por muito tempo Eu acho que Swain é muito legal de jogar, mas faz tempo que eu não jogo E essa Janna tá achando que é uma Lulu, né? Cadê seu shield agora, Janna? 3, 2, vai acabar o shield dela, hein? Calma, calma, pega o level 2 Meu Deus, ela não deu o curar, véi Ela foi muito macho Tem como, véi A lane com karma é muito forte de level baixo Ah, eu perdi o canhão Cara, eu não sei mais farmar esse jogo Vamos mudar de role Vou voltar a jogar do suporte, que assim não precisa farmar Aí ela tá trolando, né? Como é que eu tô sem mana, mas... Vem aqui pra frente Tá doidona? Tá maluca? Respeita o moço Ela não usa cura! Eu tô querendo uma flash attack, mas não sei se ela vai usar Se ela tá esperando Eu não recalque Meio Morri, 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 morri Eeeeeee Snipada de lado assim, ó Parece que eu tava jogando pub, tá ligado? Apertei pro ladinho assim, piu Deu só o snipe do cara, nem viu E ela dá um dano legal, velho Porque... Ah, precisamos de um bot, tipo Ah, WTF? Eu não quero destruir a torre Tom is real, não é pra levar a torre Eu preciso de lane phase Cabeça de batata, de ovo, de inferno Ó o snipe Piu, nossa, passou do lado Rafa, eu sou mó ruim, mano Lá vem o Jarvan Eu não vou atingar Ele adora pegar uns KS, né Cabra Me cura, amor Me cura Ela voltou Caralho, não sabia que o Ezio cantava a música Que eu tenho todo o tempo no mundo Oi Anivia Errou O futuro não pode me descer Piu O que você faz, ó Chega a mid, rouba os farms do mid igual Vou dar um gol com isso com o rosto Meio assustado, hein Eita, botou em alguma coisa Olha o chão Piu Errou Tudo com você, padeiro Meu Deus Assim que se joga, League of Legends De alto nível Aí vai correr pra onde? Passarinho Eu ainda não estaquei Meu item Nossa, farmácia Meu Deus Virou em mim Ninguém viu meu gritinho de moça Vai fora, Sintra O que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Que é isso, que é isso, que é isso Meu Deus Criaria um boneco muito forte sem vida É meu peito É isso, que é isso O amor, dá uma flecha mesmo Cabeça de ovo Põe no clã Será que a D Desrespect, hashtag Será que foi bufada? Tá mal forte Meu Deus Foi destruída Nossa Linda, linda, linda Nossa, tá bem forte Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ó, em mim Em mim Morrer 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 Aquela maestria do desrespeito Agora eu morrer 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 Cuidado Cuidado, cuidado Morri, morri, morri Ah, vem cá, bonitão Que gracinha Soraca da dano Meus amigos Vamos dar maestria Desumilde Tá no jogo Falou Valeu E o que eu quero Quero mais É ser gay Quer dizer, hey Ok